Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia pra todo mundo, sejam bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante do Botafogo de futebol e regatas. Vai começar mais uma rodada e essa, pelo menos até agora, a CBF não cancelou, não adiou o jogo do Botafogo. Acredito que o Botafogo vai jogar com casa cheia contra o Cuiabá. Uma vitória contra o Cuiabá significa que os rivais vão murchar de vez e o título do Botafogo vai ficar cada vez mais próximo. Mas tem uma situação. Vitor Sá está suspenso, Vitor Sá não pode jogar. E agora, Anderson? Chegou a vez do Cria, Luiz Henrique. É, Luiz Henrique vai ser titular contra o Cuiabá. Vamos precisar muito dos dribles, né? Do um contra um, da potência muscular dele e, claro, dos seus gols pra ajudar o Botafogo pra um jogo que vai ser difícil, cara. Bem difícil. É a vez do nosso Cria, Luiz Henrique. Por falar em Cria, hoje é o dia dos Crias aqui. Matheus Nascimento joga pela seleção, dá uma assistência e quase faz um belíssimo gol. Matheus Nascimento, na idade dele, ele sobra. Não vai ficar muito tempo no Botafogo, não. Provavelmente ano que vem ele vai pra Europa. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos aos 36 mil inscritos. Deixa o teu like, o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem o conteúdo do canal do Anderson Mota. Vamos falar logo do Matheus Nascimento. Joia do Botafogo dá assistência e quase faz golaço em vitória no Panamericano. O atacante Matheus Nascimento do Botafogo deu uma assistência e quase marca um golaço na vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 0 ontem, em Vinadelmar, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio de futebol dos Jogos Panamericanos. A Joia Alvinegra deu passe pro primeiro gol, marcado por Guilherme Ibiru, aquele do Corinthians, né? E quase marca pela primeira vez no Pan, no primeiro tempo, no lance de muita plasticidade. Foi substituído aos 41 minutos o Gabriel Piranho, aquele do Fluminense, que fez o outro gol. Com o resultado, a seleção brasileira sub-23, comandada pelo técnico Ramon Menezes, já garantiu a classificação para as semifinais. Líder do Grupo B, com 6 pontos, o Brasil volta a campo no domingo para encarar a Honduras, uma hora da tarde. Já o Diego Hernández, que também é nosso, é titular no Uruguai. Foi titular mais uma vez e saiu aos 28 minutos do segundo tempo, na derrota do Uruguai por 1 a 0 para o Chile. A Celeste é vice-líder do Grupo A, com 3 pontos, e decide a classificação domingo contra o México. Quem sabe nós não teremos na semifinal aí, Matheus Nascimento versus Diego Hernández. Seria bacana. Eu vou torcer para o Uruguai se classificar em segundo, para enfrentar o Brasil. Vai ser um jogo bom de se ver. Quem sabe, né? Meus amigos, metade do vídeo, 5 segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 36 mil inscritos. Galera, domingo é dia do cria. Dia de Luiz Henrique brilhar com a camisa do Botafogo. Com a ausência do Vitor Sá, porque está suspenso, não poderá jogar, surge a oportunidade do Luiz Henrique ser titular no Botafogo. Luiz Henrique que tem feito bons jogos pelo Botafogo. Inclusive, ele tem quatro gols na Série A. Em gols decisivos, um contra o Vasco, nós vamos lembrar, contra a América Mineiro. E ele tem entrado nos segundos tempos e tem feito um salseiro bacana. Em alguns momentos foi titular do Botafogo. Quando o Vitor Sá estava machucado, na época do Caçapo, o Luiz Henrique foi titular e foi muito bem. E ele vai voltar a ser titular domingo, tá? Só que nós vamos enfrentar um Cuiabá muito recuado, retraído, fazendo cera. Vamos precisar das individualidades, tanto do Júnior Santos do lado direito, como do Luiz Henrique do lado esquerdo. Precisamos da magia, do drible, do um contra um, de quebrar linhas. E aí o Luiz Henrique é muito bom nisso. E outra, acredito que o Carlos Alberto vai ter uma oportunidade nesse jogo também. Por quê? Quem substitui o Luiz Henrique? O Carlos Alberto. Como nós não teremos o Vitor Sá, o Carlos Alberto deve ganhar uma oportunidade no segundo tempo pelo lado esquerdo. É a vez do Cria. Arrebenta. Joga muita bola, Luiz Henrique, e faz assim, ó. John Textor, faz o pix que eu quero ficar no fogão para o ano que vem. Galera, durante o dia e a noite teremos muitas notícias do Botafogo. Antes de sair, deixe teu like e deixe tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e, ó, fui! Valeu, galera!